Música Oi, aí capopeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer atualizações do que aconteceu com o N-Hype essa semana Então, vamos lá pro vídeo Já tem esses dois aqui que tá aparecendo na tela É um quadro novo, pra quem não sabe, que eu estreiei algumas semanas atrás E eu faço toda sexta E se não tiver sexta, sai segunda, tá? E hoje vai ter sexta, lógico Então, vamos lá Eles se apresentaram num festival no Japão É o Summer Song Festival 2021 E a performance, gente, foi seis e meia da manhã Eu não consegui assistir Mas se eu achar a performance, eu deixo o link aqui na descrição pra vocês Música Também saiu um MV, gente, feito pelos meninos Tudo feito pelos meninos Dirigido, filmado Que foi o Family Song, gente Tá muito divertido Eles tão muito felizes no MV Vou deixar um pedacinho passando pra vocês Mas também o link vai tá aparecendo Eita ferro Mas o link vai tá aqui na descrição do vídeo E no dia 15 de julho Vamos ter outro comeback Será, gente? Será, gente? Será, gente? E também o Seung Won foi parar nos strandtops do Twitter por causa do cabelo dele, gente Ele tava com cabelo preso na live Ele tava com cabelo preso na live E os Ignis foi a loucura no Twitter Ele foi parar nos strandtops no dia da live Que foi o dia 15, né? Vou deixar uma foto aqui, olha Dele com o dia 16 de julho no dia 15 de julho no dia 15 de julho Se eu achar Na música pra ficar em primeiro lugar E novidade boa, gente Hoje, só novidade boa Eles conseguiram um Alkin no Eron do Japão Com o álbum Que eles lançaram Bondertang Acho que é assim que fala, não sei falar o nome Eles ganharam um Alkin, que é quando eles Conseguem primeiro lugar em todos os charts Eu vou deixar aqui os nomes dos charts Que eles estavam Que eles conseguiram o primeiro lugar E agora vamos para as atualizações Do Twitter O primeiro que eu vou falar é o Suno Que ele falou assim, olha É uma manhã feliz Estou enviando as emoções De Suno depois de um tempo Ih, gente, ele tava sumidão Mesmo, hein E o próximo é o Jay Que deu boa tarde, gente Gente, que fotos são aquelas que ele postou Gente, ele tá muito bonito Com aquelas fotos, cabelo todo Pra trás, ele tá perfeito E o Juno também postou Ele falou isso daqui, olha Nossa, hoje foi tão quente Amanhã eu espero ser mais legal, né E foi quando ele botou essas fotos aqui, olha E, gente, teve muito mais O Suno Como é que é? O Juno também postou essa foto aqui, olha E no Inverse, gente Eu não vou falar do Inverse hoje Mas eu vou deixar Os tweets que ele fez no Inverse Aqui, olha De alguns integrantes, ó Senão o vídeo vai ficar muito longo, gente Mas eu espero que vocês entendam, né Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E repetitivo Mas o link de tudo De todos os tweets Que eu falei Vai estar aqui Na descrição do vídeo Então foi isso E igniza o vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostando desse quadro Beijão Tchau, tchau Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Se inscrever no canal E deixar seu like Tchau, tchau 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 Tchau